Tá achando que eu sou moleque? Quem é que tem medo de tu? Tá achando que eu sou moleque? Quem é que tem medo de tu? Abaixa tua bola! Então vamos ver! Abaixa tua bola! Tá pensando que tu é quem? Vamos ver agora! Tá pensando que tu é quem? Abaixa tua bola! É que não é o dozinho! Então vamos ver! É que não é o dozinho! Vamos ver então! Clima mistoso! Hein? Vamos ver! Laranja do senhor! Podemos perceber... Aconteceu o X1 entre o Junior Manela e o Luke Bastos e não foi como todo mundo imaginava que seria. Que clima gostoso, hein, Vini? O clima tá... Que clima bom! Que clima bom! O clima tenso! Eu torcioso pra esse jogo, senhor Claro! Clima tenso entre os brothers ali, olha lá! Estão se encarando ali! E olha, continua! Vamos lá, que nós gostamos do entretenimento! Teve briga entre o Juninho e o Rato, o goleiro do Luke Bastos, e por pouco o resultado não foi diferente, se liga! Ele não tem medo de encarar o Juninho! Vou te falar! Se é eu, eu já pipocava! E a torcida ajuda, né, nessa atmosfera! É isso aí! É assim que a gente gosta! O Luke tira a bola ali do Juninho, o juiz não marca falta, segue o jogo, vai tentar passar no drible! Opa! O juiz mandou levantar! Não marcou nada! Juninho parece que deixou um braço ali, o Luke Bastos foi ao chão, mas o juiz mandou seguir! A bola é do Juninho, tá ali na lateral, o recurso ali de um drible, pra tentar passar, passou, segurou o Luke Bastos! É falta e cartão amarelo pra Luke Bastos! E aí foi merecido, né, Gui? Foi merecido! Juninho já tinha passado, o Luke foi, agarrou, puxou ele, e aí tomou o cartão amarelo merecidamente! Pelo Luke Bastos, e marcar o gol! O Luke tá indo pra cima com os braços, derrubou! Juninho Manela foi ao chão ali, depois de mais um empurrão de Luke Bastos, vem Juninho Manela, tenta passar, perdeu a bola! O jogo segue, a bola agora é de Luke Bastos, o Luke Bastos vem pra cima, vai tentar dribar, tenta passar o Juninho, tentou passar o Juninho, recupera! O juiz marca falta! Luke pediu o cartão ali, o juiz não deu! O Luke foi pra cima ali! Foi pra cima do Juninho, cada confronto na bola, eles param e começam ali já, falar na orelha um do outro ali, trocar elogios ali, né, Lobão? Isso entre os braços, a torcida vem junto, o Luke Bastos tenta passar do Juninho, conseguiu passar, bateu de perna na esquerda, a bola foi pra fora! Vai tentar mais uma vez passar, o Juninho não deixa, fica ali na marcação, o Luke volta com ele! E aí vem pra cima, tenta passar do Juninho, bateu pro gol! Não para por aí, rapaziada, o Juninho se desesperou ao final do jogo, porque quase perde pro Luke e se liga nesse jogo. Bateu pro gol! Gol do Luke e se liga nesse primeiro tempo! É isso aí, o Juninho agora não pode perder tempo, toda vez que pega a bola vai pra cima, Juninho Manela vem pra cima, corta pra direita, vai bater pro gol! Gol do Juninho! Nem deu graça ali, o Luke Bastos abriu o placar, o Juninho veio pra cima, cortou pra direita, o Luke Bastos agora vem pra cima, tenta passar do Juninho, o Juninho cai, o Luke Bastos bate! Bate! Pro gol! E teve um momento que o Juninho segurou a bola por mais de 5 minutos, o juiz ainda chamou a atenção dele e ele pediu um tempo, tudo isso pra ganhar tempo e sair com a vitória desse X1. Temos jogo, temos um grande jogo, 3 gols aí na sequência. No começo do jogo, Gui, agora outro cartão, se não me engano o Juninho tem um shootout agora, não é isso? Dois cartões amarelos, configura o shootout, o juiz marcou, o Juninho tem a chance agora num shootout contra o goleiro Rato. A torcida chamando o Juninho de pipoqueiro aqui na independência. Pô louco, hein? A torcida toda empolgada aqui, sempre muito carinhosa com o Juninho Manela. Rato faz uma catimba ali, né? Fica ali na frente do Juninho. Rato tá encando na mente. Vamos lá. Tá autorizado o Juninho. Vem pra cima do goleiro. O Rato pegou o Rato. Luque Bastos vem no contra-ataque e vai bater. Pegou o goleiro do Juninho. Depois no contra-ataque o Luque teve uma grande chance. Tá lá. Juninho passou e bateu. Bateu pro gol. Bastos na marcação, Juninho. Vem pra cima, corta pra direita. O Luque tirou a bola. Tá, vem o Luque Bastos pra cima. Cortou pra direita. Caiu no chão. Opa! É, falta! Tando ali, acho que ele tava só anotando o telefone ali da rapaziada pra conversar no WhatsApp depois. Juninho segura a bola no seu campo de defesa. Falta. Ah! Acabou. No momento que acaba o jogo. Aqui no Arena Independência 3 pro Juninho Manela. 2 pra Luque Bastos. A torcida vai a Juninho Manela que comemora a sua vitória por 3 a 2 em cima do Luque Bastos aqui no Arena Independência. E aí rapaziada, vocês acham que se não fosse essa enrolação do Juninho o placar seria diferente? Deixem aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.